Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral, senhores funcionários. Havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da primeira sessão ordinária desse Tribunal Pleno. Sobre a mesa, atas da primeira sessão especial de eleição e da segunda sessão extraordinária, realizadas no dia 10 de dezembro de 2014, que submeto a aprovação de vossas excelências. Não havendo objeções, vou dá-la por lida e aprovada. Atas aprovadas. Senhores conselheiros, senhores procuradores do Ministério Público de Contas, da Fazenda, senhores advogados, funcionários da corte e público presente nesse plenário e que nos acompanham via internet. A título de expediente dessa presidência, eu permito-me registrar com alegria a repercussão auferida pela cerimônia de posse realizada na última segunda-feira. Aqui compareceram inúmeras autoridades, merecendo destaque a presença dos três poderes estaduais, governador do estado, vice-governador, a cúpula do poder judiciário, presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Justiça, do presidente da Assembleia Legislativa, dos senhores deputados estaduais, federais, do procurador-geral de justiça, do procurador-geral do estado, além de diversos prefeitos, vereadores e demais autoridades municipais. Também presentes reitores de universidades, secretários, dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas, fundações, comandantes da polícia militar e civil. Ressalto também que prestigiaram o evento conselheiros de outros tribunais de contas. Em suma, a presença qualificada como ocorreu indica o sucesso do evento, que só foi possível em razão do empenho e envolvimento dos grupos de funcionários responsáveis por sua execução, bem como dos setores específicos da casa, que se tiveram que desdobrar para que tudo saísse a contento. Gabinete da presidência, cerimonial, imprensa, escola de contas, serviço de áudio e manutenção, honrando ainda mais o nome dessa instituição. Muito obrigada, eu agradeço a todos pela colaboração nesses eventos. Agora eu aproveito também o ensejo para convidar os senhores conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, corpo de auditores, todos os servidores dessa casa, a participarem de uma missa de ação de graças a ser celebrada amanhã, às 12 horas, na igreja Nossa Senhora do Carmo, aqui na Avenida Rangel, número 230. São todos convidados. Eu lembro também que no dia 28 de janeiro, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues inaugurou as instalações da sede própria da unidade regional de Adamantina, o R18. A solenidade foi um sucesso e contou com a presença de prefeitos, vereadores e representantes de 22 municípios jurisdicionados na região. Também eu destaco... Como diz o conselheiro decano, o doutor Edgar Camargo Rodrigues é o maior inaugurador de obras do tribunal. Eu também quero destacar aqui a realização de debates e palestras sob o comando do eminente conselheiro Sidney Beraldo, palestras sob o índice de efetividade de gestão municipal. Até agora foram realizadas cinco palestras, sendo uma aqui na sede e as demais foram Itapeva, Fernandópolis, Araraquara e Presidente Prudente. A próxima palestra será realizada no dia 12 de fevereiro e será na cidade de Campinas. Eu também informo a vossas excelências que, ante o contido nos artigos 38 e 178 do nosso regimento interno, foi designado relator das contas do governo do Estado, do presente exercício, o eminente conselheiro Sidney Beraldo, relator das contas do governo para 2015. Feitos esses comunicados iniciais, a palavra é livre aos senhores conselheiros. Doutor Renato, a palavra é o conselheiro Renato Martins Costa. Senhora Presidente, senhores conselheiros, eminentes procuradores, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças. É um registro, senhora Presidente, na sessão administrativa que se seguirá a esta sessão de julgamentos. Há um sem número de atos de aposentadoria que iremos discutir e aprovar. E, dentre eles, eu não posso deixar de registrar o de duas servidoras de meu gabinete. A doutora Sandra Kenworth, que trabalhou comigo muitos anos, estava fora do tribunal, servindo em assessoria relevante em Secretaria de Estado, há 15 anos atrás, mais ou menos, retornou e foi designada para oficiar em meu gabinete e lá ganhou a amizade, o respeito, a confiança de todos e desenvolveu um trabalho bastante relevante. Oficiava especificamente no setor de contas municipais. E eu gostaria de expressar o meu agradecimento à Sandra por tantos anos de dedicação, amizade e a certeza de que ela terá uma vida longa e feliz à sua espera, jovem que é, que aproveite muito essa oportunidade. E a segunda aposentadoria é da doutora Ana Lúcia de Oliveira César de Andrade. Ana Lúcia foi a primeira servidora do tribunal que, fora o Sérgio Rossi, que eu já conhecia de outros carnavais, a Ana Lúcia foi a primeira servidora do tribunal que eu conheci. Eu entrei no gabinete do conselheiro Antônio Carlos Mesquita, a quem eu tive a honra de suceder, e lá estava a Ana Lúcia a me esperar, cheia de apreensões e dúvidas e com a dificuldade natural do primeiro contato com alguém com quem iria trabalhar ao longo do tempo, mas a quem ela não conhecia, como eu também não a conhecia. E 20 anos se passaram, ela assumiu a chefia do meu gabinete, assumiu a chefia do gabinete da presidência, foi uma colaboradora extraordinária, leal, amiga, sempre presente, competente, enfim, daqueles servidores que orgulham qualquer instituição em tê-los em seus quadros. tomou a decisão de, também jovem, se aposentar, decisão que temos que, obviamente, respeitar, e só formulo a ela os meus melhores agradecimentos. Um agradecimento de alguém que aprendeu a admirá-la, seja como profissional, seja como ser humano, ser humano, ser humano maravilhoso que ela é. Então, Ana, você receba a minha gratidão, a minha permanente amizade, e o reconhecimento, eu tenho certeza, senhora presidente, que é deste tribunal, não é só desta minha manifestação que expressa o que me vai no coração, mas eu tenho certeza, é de todo o tribunal, pelo trabalho dedicado, honrado e competente que essa servidora desenvolveu ao longo de sua carreira aqui. Muito obrigado. Também tenho certeza, doutor Renato, que todo o plenário, os servidores, se associam às justas homenagens aos servidores. Doutor Edgar, também tem a palavra. Senhora presidenta, senhores conselheiros e procuradores, senhor diretor-geral. Na mesma linha da justíssima homenagem prestada pelo conselheiro Renato Martins Costa, ambas as servidoras, digo justíssima porque todas as conhecemos, especialmente a Ana Lúcia, e temos por elas também a maior consideração, maior respeito, maior apreço. Então, eu me associo à homenagem do conselheiro, mas gostaria de adicionar mais uma também para a nossa tristeza na pauta administrativa de hoje. Está prevista a aposentadoria do doutor Flávio Toledo, que todos também conhecemos, um funcionário de escola, de primeira linha, cujo conhecimento, talento e dedicação honraram este tribunal durante muitos anos. doutor Flávio Toledo, além do seu braço direito, do nosso diretor-geral, coautor do livro Lei de Responsabilidade Fiscal comentada, sucesso de livraria, como nós sabemos. Então, este tribunal também vai sentir muito a falta do doutor Flávio Toledo. E eu aproveito esta ocasião para apresentar à sua senhoria as nossas homenagens, tenho certeza que falo em nome também de todo o tribunal. Muito obrigado. Logicamente, o reconhecimento do trabalho por todos os conselheiros e todos os servidores do tribunal. Na pauta de hoje, nós temos uma grande quantidade de aposentadorias, são 11 aposentadorias, são pessoas que fizeram história no tribunal, mas são pessoas entrando novas no tribunal também, não é, doutor Sérgio? Sempre aproveito, nós vamos ficar ainda, doutor Sérgio, mas sempre aproveitando a experiência de todos, agradecendo a contribuição. Agora, antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga, o doutor representante do Ministério Público de Contas, se requer vista ou deseja sustentação oral em algum dos processos constantes da pauta do dia. Sra. Presidente, não é interesse do Ministério Público. Então, passamos a nossa pauta, análise dos exames prévios de edital, sessão estadual. Com a palavra, o eminente conselheiro, decano, Antônio Rocha Cittadini. Obrigado. Obrigado. Não, 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 vamos lá. Trata-se de... Eu não entendi por que não está no computador. Acho que deve ter acontecido alguma falha do computador, obviamente, não é? Não é de ninguém. É o CDHU, a representante é a Ecotecnologia de Informática. O relatório foi disponibilizado. O meu voto acolhe a proposta dos órgãos da Casa, inclusive do MPC, julga parcialmente procedente a representação, devendo a CDHU ratificar o edital nos itens 2.1.2 e 2.1.3, com signo recomendação para reanalisar as demais cláusulas com vista a eliminar eventuais afrontas. É o meu voto. Voto pela procedência parcial, que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, Centro de Detenção Provisória de Campinas, Secretaria da Administração Penitenciária, impugnação de Bonizone e Bonizone, deve ser um irmão, limitada. O meu voto acompanha a instrução unânime da Casa, resta demonstrado que a cláusula de estar impugnada está em dissonância com a Lei 8666, assim como se faz necessário o deslocamento da exigência de capital social mínima, a fim de constatar como requisito de comprovação de qualificação. Julgo procedente a representação para a retificação do item apontado. Em discussão, votação, aprovado. Com a palavra, agora, o conselheiro Renato Martins Costa. É o TC 753, senhora Presidente, representação contra o pregão eletrônico da Unicamp para registro de preço de café especial superior. Considerado o teor das impugnações, eu proponho o deferimento de eliminar e processamento da matéria como exame prévio de edital. Pela suspensão, voto que está em discussão. Votação, aprovado. São três representações, TC 5088, 5096 e 5103. Peço licença a vossas excelências pela relevância da matéria, até porque estou proferindo um voto em sentido contrário àquele que inicialmente apresentei em sessão anterior para me estender por alguns minutos. Na sessão de 3 de dezembro, na esteira de precedentes deste tribunal, acolhi as posições sustentadas pelo Ministério Público de Contas e SDG e proferi voto no sentido de julgar procedente o pedido formulado pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo, determinando a supressão de cláusulas editalícias que autorizam a retenção de valores faturados pela contratada a fim de garantir o afastamento da Sabesp do polo passivo de eventuais demandas trabalhistas. Naquela ocasião, o julgamento restou adiado em função do pedido de vista do eminente conselheiro Cid Neberaldo, que se mostrou extremamente oportuno ao permitir reestudar os fundamentos da deliberação exarada, considerada sobretudo as circunstâncias de fato trazidas pela companhia, inclusive em sede de memoriais. E, a propósito, as discussões estabelecidas entre relator e revisor propiciaram compreender melhor as consequências práticas vivenciadas em contratações dessa natureza, não sendo raro verificar a inclusão do órgão público como devedor subsidiário ou até solidário de obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme jurisprudência uniforme da Justiça Especializada, enunciado 331 do TST. Apenas em 2014, a Sabesp alega ter sofrido passivo trabalhista da ordem de R$ 236 milhões, razão pela qual se mostra razoável admitir mecanismos que visem coibir tamanho, prejuízo ou horário. Sem se confirmar os números anunciados, o fato é que o inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de empregados alocados na execução dos contratos de prestação de serviços tem suscitado o surgimento de controles específicos e mais rigorosos por parte dos órgãos da administração pública, como no caso da Resolução 169-2013 do Conselho Nacional de Justiça, que caminhou exatamente nesse sentido. Por fim, devo acrescentar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem reconhecido a validade de cláusulas editalistas semelhantes, inclusive da própria Sabesp, cito aqui uma decisão de dezembro do ano passado da Terceira Câmara de Direito Público, o que ao menos relativiza a tese da manifesta ilegalidade. Sensibilizado, portanto, com as razões concretamente deduzidas pela Sabesp, bem como à vista da ausência de manifesta incompatibilidade com a norma de regência, revejo meu posicionamento para tão somente liberar o prosseguimento das licitações, sem prejuízo de propor a conversão do feito em representação ordinária, notadamente porque as regras não dizem respeito propriamente às condições de participação, podendo ser melhor analisadas na fase de execução dos futuros contratos. Se assim for, este Tribunal exercerá, juntamente com a contratante, a fiscalização do cumprimento de direitos e deveres assumidos pelas partes, oportunidade em que as questões ora debatidas serão enriquecidas, com a percepção do efetivo alcance da atividade fiscalizatória, aferindo, inclusive, a proporcionalidade e adequação dos mecanismos de controle insetados pela Sabesp. Ressalto que a posição ordotada tem por fundamento a comprovação ampla promovida pela companhia, no sentido da necessidade da cláusula diante do seu efetivo e antecipado levantamento de dados, não servindo indiscriminadamente para qualquer outro caso ou órgão, já que dependente de análise prévia. Ante o exposto, voto pela revogação da liminar, autorizando o prosseguimento dos pregões, sem prejuízo da conversão do feito em representação ordinária nos termos regimentais, e a fim de que a matéria passe a acompanhar as futuras contratações, se e quando aperfeiçoadas. É o voto, Sr. Presidente. Então, voto pela revogação da medida de liminar, prosseguimento dos pregões e a conversão da representação da conversão do feito em representação ordinária. É o voto que está em discussão. A senhora... Não. O conselheiro... A senhora pediu antes. Para discutir? Não, não. Conselheiro Sidney Beraldo? Não vou discutir. Não, então... Conselheiro Tony Rocha, não, não. Eu queria apenas registrar que é uma decisão de grande importância. Eu creio que altera um pouco até as decisões que estávamos tomando aqui. Eu também estou de pleno acordo o voto do conselheiro Renato, e acho que deveria dar uma certa divulgação mais ampliada dessa decisão, porque, como é uma mudança de jurisprudência, pelo menos acredito que, com este colocado pelo conselheiro, resolve parte grande dos problemas que nós temos vivido com essa matéria. Não sei se seria possível dar, mas eu acho que deveríamos dar alguma publicidade maior sobre a matéria. Eu decoalgo, estou de pleno acordo e acho que a solução foi boa. Ok. Mas, continuo em discussão, encerrada a discussão, em votação. Eu... Doutor Beraldo. Vou estar acompanhando, cumprimentando o eminente relator, doutor Renato, pelo encaminhamento, como dito aqui, de uma matéria bastante importante, que tem realmente trazido prejuízo às empresas públicas. Acho que tomamos uma decisão aqui bastante importante. Cumprimento o eminente relator, doutor Renato, e acompanho o seu voto. Eu agradeço, senhora presidente, a todos, especialmente ao conselheiro Sidney Beraldo, porque, em verdade, construímos essa conclusão em conjunto, depois de debates e estudos a propósito da matéria, convergimos nessa linha de encaminhamento e o acompanhamento de sua excelência me deu muito conforto. Aprovada a discussão, aprovado o voto, o conselheiro relatou, ressaltando que essa presidência providenciará para que a decisão seja colocada no site do tribunal. com a palavra agora o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda Estadual do Ministério Público de Contas, senhor diretor da STG, senhores funcionários e advogados, trago aqui para ratificação decisão singular que proferi na representação formulada contra o edital de pregão presidencial promovido pela Superintendência da Ciência Social da Universidade de São Paulo visando a aquisição de produtos hortifruti grangeiros. Conforme decisão previamente disponibilizada a vossas excelências, eu julguei parcialmente procedente a representação formulada e determinei para que a Superintendência da Universidade de São Paulo que caso prosseguisse com o certame promovesse retificações no edital. É o voto, senhor presidente. Voto da ratificação da decisão do conselheiro relator que está em discussão em votação aprovado. Agora, em apreciação em barco de declaração opostos pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva Sinaenco em fase do despacho que indeferiu o requerimento de medida liminar e paralisação da concorrência promovida pelo metrô e determinou o requerimento expediente. Preliminarmente, presentes pressupostos da universidade com exime de declaração. Em discussão, conhecido. No mérito, conforme relatório e votos foi realizado previamente, meu voto é pela rejeição dos preços de embargos a fim de confirmar integralmente o fundamento do despacho hostilizado. Eu voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Agora, senhora presidente, submeto ao referendo desse plenário decisão de paralisação da concorrência internacional promovida pelo DERSA Desenvolvimento Rodoviária em CA, objetivando a execução das obras de implantação do submerso túnel Santos Guarujá. Conforme já disponibilizei a vossa excelência relatório, voto. Peço referendo. Em discussão, votação, referendado. Com a palavra agora o eminente conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, senhores funcionários, trago para referendo o TC 18315 que diz respeito ao despacho por meio do qual solicitei para exame cópia do edital do pregão número 2414 da USP que tem por finalidade a prestação de serviços de varrição e limpeza de vias carroçáveis, sarjetas, calçadas, áreas ajardinadas, limpeza no entorno dos abrigos de lixos comuns, ponto de ônibus e lixeiras na cidade universitária. Para referendo. Em discussão, votação, referendado. Para julgamento TC 511214 que cuida do edital da concorrência 0214 da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, cuja finalidade é a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de serviços de vale-refeições no formato de cartão eletrônico magnético com chip de identificação. Relatório e voto previamente disponibilizados. Considero com a instrução procedentes das impugnações e administração querendo dar seguimento ao certame deve admitir a utilização de ambas as tecnologias em cartão existentes no mercado, tarja magnética e chip de segurança. Conceder prazo razoável à vencedora do certame para que efetue o credenciamento mínimo exigido ampliando a competitividade. e promover uma ampla revisão da rede de estabelecimentos exigida com vistas a harmonizá-la com os princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, finalidade e motivação dos atos administrativos. É como voto. Voto que está em discussão. Votação aprovada. Para julgamento, TC 532014 que examina o edital do pregão presencial 1014 da USP, cuja finalidade é o registro de preços para aquisição de microcomputador compatível com a IBM PC. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas parcialmente procedentes às impugnações e querendo dar seguimento ao certame, a administração deve excluir requisição de declarações emitidas pelo fabricante dos equipamentos, permitir a utilização de soluções de regime de OEM ou personalizações, suprimir a exigência de que o teclado e o mouse sejam do mesmo fabricante do microcomputador e possibilitar que a eficiência da fonte de energia seja comprovada por meio de outras certificações além da requisitada 80+. é como voto voto que está em discussão votação aprovada para julgamento TC 5661-14 que cuida do edital do pregão eletrônico 3414 da fundação casa cuja finalidade é a prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos conforme relatório e voto previamente disponibilizados considero com os órgãos técnicos e o ministério público de contas parcialmente procedentes das impugnações devendo a administração querendo dar seguimento ao certame excluir a imposição de que os índices financeiros sejam assinados pelo contador é como voto pela procedência parcial voto que está em discussão em votação aprovado passamos encerrada nossa pauta parte de exame prévio estadual passamos então a ordem do dia sessão estadual a palavra retorna ao conselheiro decano doutor antônio rox cidadinho o item 1 da pauta é um recurso ordinário da FDE contratação objetivando serviços técnicos profissionais em preliminar conheço recurso tempestivo e formulado de modo adequado em discussão conhecido no mérito o caso examinado entendo que possam ser aceitos os argumentos do apelo da FDE tendo como base a jurisprudência existente nessa corte pela regularidade desse tipo de contratação vez que a maioria dos ajustes foi feito por dispensa e inigibilidade reconheço pertinente os argumentos do eminente relator originário que deverão ser remitidos aos campos de recomendações examinando os contratos que fizeram parte da etapa a que pertence esses autos etapa anterior e continuação do serviço verifico que com exceção da continuação trata-se de contrato por dispensa elaborado nos moldes que há do presente contrato e que foram apreciados e considerados legais por esse tribunal registro que todos os contratos relativos à PEC interativa que virou rede do saber ligada à escola de formação dos professores celebrados pela FDE e Fundação Vanzolini bem como outras entidades celebradas de forma direta foram julgados regulares em primeira instância nas câmaras dessa corte dessa forma entendo que à época foram feitas recomendações com relação ao cumprimento das normas atinente à pesquisa de preço ao reajuste do equilíbrio econômico financeiro esses autos já estavam em tramitação na casa não sendo passível de atendimento por parte da FDE para uma tomada de providência cito exemplo a decisão referente ao TC 012850 cujo acordo foi publicado em 20 de 10 de 05 hoje recebi memoriais dos representantes da fundação nas quais são reiteradas justificativas já trazidas aos autos bem como a salientada existência de jurisprudência para a presente contratação assim de acordo com a jurisprudência desse tribunal acompanho o entendimento do IPFE para o provimento do presente recurso reformando a decisão e agora julgar regular a dispensa o contrato e o termo aditivo é o meu voto pelo provimento do recurso da FDE é um voto que está em discussão em votação aprovado o voto do relator a palavra agora do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues eu peço vener para retirar esse processo volta ao gabinete é regimental retirar o item 2 da pauta para relatar agora os próximos ídios a palavra do conselheiro Renato Martins Costa o item 3 cuida de recurso ordinário interposto tanto acórdão que julgou irregulares dispensa de licitação e contrato entre o IPESP e o IDORT objetivando a prestação de serviço de suporte consultoria atuarial jurídico organizacional para implementação da SP PREV a instrução de assessoria de ATJ chefe SDG pelo não provimento PFE pelo provimento seja pela manifestação do eminente procurador oficiante seja pelo apoio a tal manifestação expresso pelo senhor procurador chefe na data de hoje aportaram memoriais sobre a matéria em preliminar conheço do recurso em discussão conhecido afora a relevância dos serviços tomados da induvidosa reputação e capacidade do IDORT devo considerar que há inúmeras empresas dedicadas a consultoria no ramo previdenciário não me parece que o prazo de dois anos para a implantação da SP-PREV seja determinante para a dispensa de licitação não haveria razões assim para negar a igualdade de oportunidades aos eventuais interessados em executar o contrato notadamente sim em ambiente de livre disputa proposta mais vantajosa pudesse ter sido apresentada à administração cita a recorrente jurisprudência que poderia lhe ser favorável mas ela se reporta a contratação muito antiga quando esta foi firmada já se estabelecia aqui jurisprudência sólida do descabimento de dispensa de licitação nas hipóteses assemelhadas a existência de documentos comprobatórios da pesquisa a inexistência melhor dizendo de documentos comprobatórios da pesquisa de preço corrobora o juízo desfavorável aprovação dos atos praticados não bastando no caso alegação de conformidade com tabela divulgada pelo mencionado instituto tampouco referendo de servidor do próprio órgão contratante voto pelo desprovimento pelo desprovimento do recurso voto que está em discussão em votação aprovado item 4 ação de rescisão contra acordo da segunda câmara que negou o provimento a recurso ordinário entreposto de sentença que jogou parcialmente regulares admissões da unicamp no exercício 2003 instrução convergente no sentido do decreto de carência de ação e assim segue o meu voto senhora presidente já que a pretensão aqui expressa denota caráter recursal não admissível voto que está em discussão em votação aprovado a palavra agora retorna o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho peço permissão para relatar em conjunto os itens 5 a 8 da pauta senhora presidente perfeitamente cuida-se do exame das seguintes matérias item 5 embargo declaração oposta da Universidade de Estado do Agro Paulista Júlio Mesquita Filho em face da decisão que manteve o julgamento no sentido da irregularidade do procedimento licitatório do contrato entre a empresa Eugel objetivando a construção de moradia estudantil e reforma de bloco item 6 também embargo declaração da fundação do evento Funcamp de 2008 item 7 embargo declaração oposta em fase de decisão excelências encontro-se exposto detalhes de cada processo e respectiva instrução em preliminar por terem sido satisfeitos e requisitos da necessidade com esses embargos em discussão conhecidos mas no mérito mas no mérito as delegações embargantes não prosperam não há qualquer omissão contradição obscuridade em decisões sendo assim voto pela rejeição dos embargos opostos votos que estão em discussão em votação aprovados agora item 9 recurso dinário interposto em fase da decisão da igreja segunda câmara que julgou irregulares os termos deletivos terceiro a décimo primeiro contrato celebrado entre a Universidade de São Paulo e a empresa capital Serviço de Vigilância e Segurança Limitada para execução de Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial e próprio da Universidade a doutora da Fazenda do Estado e a Secretaria Geral opinaram pelo conhecimento e provimento do recurso para o doutor ministério de contas o recorrente não teria trazido nenhum argumento apto a alterar juízo e reprovação das veiculações nos termos aditivos em preliminar o recurso está em termos portanto dele conheço conhecido no mérito as razões recursais do meu ponto de vista podem prosperar pois a partir do terceiro até o décimo termo aditivo entre acréscimos e supressões de pós-trabalho o limite legal também não foi acedido já que os reajustes de preços foram formalizados por termos aditivos e não por apostilas acolhendo as convergentes manifestações de pagoria fazenda estadual e STG vota pelo provimento do recurso ordinário e julgo irregular os termos aditivos terceiro décimo primeiro e cancela a multa aplicada é o voto senhor presidente pelo provimento do recurso o voto que está em discussão em votação aprovado a palavra agora do eminente conselheiro Sidney Beraldo senhor presidente peço para relatar em conjunto os itens 10 a 12 perfeitamente em exame embargos de declaração oposto pela USP contra acórdãos deste plenário que negaram provimento a pedidos de reconsideração interpostos em ações rescisórias não conhecidas a instrução PFE opinou pelo conhecimento e rejeição relatórios e votos disponibilizados em preliminar pressuposto em termos voto pelo conhecimento conhecidos no mérito a universidade não conseguiu demonstrar nulidade obscuridade dúvida contradição ou omissão únicas imperfeições que poderiam eventualmente ser corrigidas por via de embargos ao contrário limitou-se a reiterar os mesmos argumentos apresentados desde a peça vestibular de cada uma das ações assim acompanho o PFE e voto pela rejeição dos embargos em apreço são votos que estão em discussão em votação aprovados a palavra agora do conselheiro substituto auditor Josué Romero senhora presidente senhores conselheiros senhores procuradores senhor secretário o item 13 em exame ação de rescisão proposta pela fundação bauruense de estudos odontológicos por meio de seu diretor presidente professor doutor Guilherme Jansson contra a sentença que julgou irregular e negou registro ato de admissão de um auxiliar administrativo no exercício de 2007 preliminarmente o autor não logrou demonstrar o atendimento aos requisitos definidos no artigo 76 da lei 709-93 para o conhecimento do feito assim julgo o autor carecedor do direito de ação eu voto que está em discussão em votação aprovado encerrado então a nossa pauta estadual eu agradeço a presença e participação do doutor Luiz Menezes procurador geral da fazenda do estado passamos então agora a pauta do exame prévio de edital sessão municipal retorna a palavra ao conselheiro decano doutor Antônio Rocha Cittadini senhor presidente senhores conselheiros MPC primeiro vamos aos referendos 18 referendos Orlândia Ribeirão Preto Hortolândia Jaú São José dos Campos Jambeiros São Carlos Presidente Pitácio Martinópolis Morungaba Itaí Carapicuíbas são submeto a proposta de referenda de plenários dos atos praticados em discussão referendados Agora a impugnação de Mairi Porã disponibilizei a vossa excelência inteira decisão julgando antecipadamente e procedente a representação contra o edital de Mairi Porã nos termos regimentais solicita a ratificação deste plenário Para ratificação do voto está em discussão e votação ratificado Agora para arquivamento porque houve revogação do certame Nazaré Paulista Orlândia Ribeirão Preto e Jaú é o comunicado que faço para arquivamento senhora presidente O plenário toma conhecimento Agora opa Agora para julgamento é Prefeitura Municipal de São Roque a impugnação é de do trigo pais e doces limitadas Disponibilizei a vossa excelência íntegra do relatório O voto acolho a instrução processual julgo procedente a presente representação determinando a prefeitura que retifique na íntegra o edital apontado Meu voto aplica o senhor Daniel de Oliveira Costa prefeito de São Roque a multa de 200 UFES porque ficou comprovado segundo a instrução o descumprimento de determinação do tribunal para a retificação feita quando do julgamento do TC 3882 do mesmo edital objeto da impugnação agora julgada Então está em discussão o voto pela procedência e aplicação de multa em discussão em votação aprovado Agora Paulínia a impugnação é de Alphalix ambiental relatório já prévio distribuído passo ao voto que acolhe as propostas de procedência feita por ATJ por SDG e pelo MPC para julgar procedente de representação e determinar a prefeitura de Paulínia que promova a anulação do certame é o voto Em discussão em votação aprovado agora Prefeitura Municipal de Hortolândia Instituto para Desenvolvimento de Inovações Sociais e Gerenciamento de Impacto o nome é uma beleza já disponibilizei a vossas excelências o relatório o meu voto acompanha a proposta de SDG e do MPC julga procedente a representação que se reportam a diversos julgados desse tribunal deve a prefeitura de Hortolândia retificar reavaliar as demais clausas com vista a eliminar eventuais falhas ainda existentes é o meu voto que está em discussão votação aprovado a prefeitura de Itupéva a impugnação é de Carmo e Carmo que pode ser dois irmãos ou irmão e irmã ou marido e mulher que a gente nunca sabe relatórios previamente disponibilizado meu voto é pela procedência da representação determinando a Itupéva que retifique o edital nos pontos indicados na íntegra do voto em discussão votação aprovado agora a prefeitura de Jarinu a impugnação é de Alan César de Araújo é um pregão presencial disponibilizei também o relatório e meu voto é também acompanhando as casas pela procedência da representação para que a prefeitura retifique o edital nos pontos indicados na íntegra do relatório e voto em discussão e votação aprovado agora a prefeitura de Itariri a impugnação é JNR iluminação construção civil e comércio irregularidades apontadas no edital para execução de serviços de gestão da iluminação pública MPC e SDG e a jurisprudência do tribunal vem condenando o edital que aglutina serviços com aqueles relacionados ao serviço de informática por compor em diferentes segmentos de mercado meu voto acolhe a manifestação de SDG e do MPC e pela procedência parcial determinando a retificação para Itariri em discussão votação aprovado agora a prefeitura municipal de vista alegre do alto A impugnação é de ZENIT engenharia de construções a contratação é de obras e serviços de engenharia Solicito primeiro o referendo dos atos de suspensão do certame e em que pese as explicações trazidas pela administração de que a vistoria é livre pode ser realizada em qualquer dia e horário a presença de engenheiro somente é obrigatório para a vistoria monitorada o edital merece a retificação acompanho a casa meu voto é pela procedência parcial para determinar a retificação no item apontado no voto e relatório em discussão e votação referendo e voto referendado e aprovado o voto agora é prefeitura de Hortolândia o impugnante é Lúcio Alfredo Bastia empresa de prestação de serviços e preparo distribuição do sistema porta a porta de cestas básicas relatório já disponibilizado acompanho o parecer emitido por STG pois não há preclusão considero distintas licitações anteriores fica claro que as especificações dos itens merecem ser revistas também dignas de reparar as previsões contidas no item 16 acompanho os órgãos da casa e considero parcialmente procedente a representação para Hortolândia retificar no item apontado em discussão votação aprovado agora a prefeitura de Embu das Artes a impugnação é de NNG resenha de comércio de produtos descartáveis e também de Emerson Juliano da Silva relatório já foi previamente disponibilizado minha posição acompanha a manifestação de SDG não há falta de clareza sobre o critério de julgamento mas o ato convocatório carece de informações precisa quanto aos locais em que o material pretendido deve ser entregue impossibilita os interessados de participar do certame mensurar os seus custos envolvidos no fornecimento do produto a disposição insculpida no item 612 o edital padece de obscuridade assim sendo considera apenas parcialmente procedente as representações oferecidas e determina a prefeitura de Embu das Artes que retifique nos pontos apontados em discussão votação aprovada agora a prefeitura de Mirassol Carolina Marino Espina irregularidades apontadas na questão também de iluminação pública em preliminar eu peço referendo para os atos praticados e no mérito meu voto acompanha SDG e MPC destacando quanto a exigência do sub-item 3.2.2.1 que prevalece nesse tribunal o entendimento que cabe a própria licitante a indicação do profissional responsável para a realização de visita técnica não podendo editar trazer qualquer restrição julgo portanto procedente e determino a prefeitura de Mirassol que retifique o edital nos termos apontados no voto em discussão votação votação aprovada agora é a prefeitura de Porto Feliz a representação é de Anderson Kiyoshi Tanaka Fernandes pregão presencial a gêneros 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 alimentícios disponibilizei o relatório um voto julga parcial acompanha os órgãos da casa e julga parcialmente procedente a representação para que a prefeitura retifique a questão da embalagem nos itos adescritos deve também o senhor prefeito adotar providências para duravante dar cumprimento ao parágrafo do fungo do artigo 33 a 866 que exige prévio exame e aprovação da assessoria jurídica das minutas é portanto o ato privativo do órgão jurídico interno não podendo ser delegado a terceiro sob pena de se permitir acesso de estranhos à própria administração de informações que em geral são privilegiadas antes da publicação do edital é o meu voto pela procedência a representação do edital da prefeitura municipal de Porto Feliz é voto que está em discussão em votação aprovado a palavra agora do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues senhora presidente eu peço a ratificação do plenário as medidas adotadas nos editais de Andradina Pitangueiras e Ilha Cumprida conforme os relatórios que antecipei em discussão votação ratificados e com relação a este último Ilha Cumprida também se comunica aqui a revogação do certame portanto perda de objeto que agrego a outros comunicados da mesma natureza referentes da prefeitura de Itú Silveiras Lucélia Miracatu Rio Claro Carapicuíba e Viradouros em todos houve perda de objeto ou pelo cancelamento ou revogação do certame de maneira que proponho o arquivamento e comunico à igreja e ao tribunal o plenário toma conhecimento e peço a ratificação também de decisão monocrática adotada pela minha ilustre antecessora conselheira Cristiana de Castro Moraes no pregão presencial da prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras as circunstâncias e características da decisão foram antecipadas a vossas excelências eu peço a ratificação da decisão em discussão votação ratificada e proponho que se requisite o edital da concorrência de Barueri para contratar serviços técnicos de fábrica de software do pregão presencial da prefeitura de Itupéva Itupéva outra vez aqui que quer contratar empresa especializada para organizar o carnaval de 2005 está em cima da hora acho que não vai dar mais tempo de qualquer maneira além de alguns defeitos apontados aqui uma estranha exigência quanto a definição do objeto em determinado item item 11 anexo 1 trio elétrico de médio porte e exige aqui tração alimentação de um caminhão Ford F400 ano 83 bege eu acho que é um excesso de especificação não entendi mas de qualquer maneira eu acho que o carnaval de Itupéva deve estar comprometido nessas alturas eu requeiro a suspensão pela suspensão em discussão e votação aprovada suspensão Barueri também eu proponho a requisição do edital e ao TC 545 2015 em discussão votação aprovada e para julgamento pregão presencial da prefeitura de presidente epitácio relatório e voto já antecipados eu concluo pela procedência parcial acompanhando a instrução determinando sejam feitas emendas ao edital segundo consta do voto com alerta a respeito da necessidade de revisão dos dispositivos correlatos observando a necessidade de nova publicação é o voto em presidente epitácio que está em discussão em votação aprovado também empregão presencial de Bauru tendo por objeto a aquisição de pneus e câmaras de ar relatório e voto já antecipado a minha opinião é pela procedência da representação o edital deve ser retificado para atender as disposições decididas primeiro do artigo 48 da lei 147 de 2014 é o voto voto pela procedência está em discussão em votação aprovado por último concorrência pública de Sorocaba que quer contratar serviços de recapiamento refazimento e demais serviços afins e correlatos em cumprimento ao parágrafo do artigo 221 primeiro submeto ao referendo do plenário medida liminar adotada dando conta de que a concorrência fora suspensa primeiro referendo referendado e no mérito impende observar que a autora já havia formulado representação em face do edital de concorrência 11 de 2013 da prefeitura de Sorocaba como já constava do ato convocatório anterior o disposto aqui no sub-item 1.3 do preâmbulo disciplinando horários entrega abertura de relógios não resta dúvida de que a controvérsia alçada na inicial encontra-se preclusa com pede estabelecer que por força da lei complementar a 123 de 2006 com a redação dada pela 147 de 2014 fica assegurada as microempresas e empresas de pequeno porte por ocasião da participação em certanos visitatórios o prazo de cinco dias úteis para havendo alguma restrição comprovação da regularidade fiscal o que na hipótese demanda a necessidade de retificação do edital por conta dessas razões acompanha a professoria técnica ministério público e sdg pela preclusão na argüição de horários de entrega e abertura de envelopes e procedência da impugnação quanto às microempresas é o voto que está em discussão em votação aprovado a palavra agora retorna para o eminente conselheiro renato martins costa senhor presidente eu peço referendo nos seguintes processos tc 382 representação contra pregão presencial da prefeitura de juquitiba tc 435 representação contra pregão eletrônico da prefeitura de catanduva 576 representação contra pregão presencial de iguape 585 representação contra concorrência da prefeitura de santa isabel 628 representação contra pregão eletrônico da empresa desenvolvimento urbano e habitacional de marília 644 representação contra pregão presencial da prefeitura de paulínia e 728 representação contra pregão presencial da prefeitura de cubatão em discussão votação referendados no tc 756 representação contra concorrência do semasa de santo andré o teor das impugnações me leva a propor a vossas excelências o deferimento de eliminar e o processamento da matéria como exame prévio de edital voto que está em discussão em votação aprovado nos processos a seguir senhora presidente eu peço referendo e dou conhecimento de arquivamento referendo para aqueles em que caiba me permito não discriminar para não cansar vossas excelências o tc 71 representação contra pregão presencial da prefeitura de jarinu 524 representação contra pregão presencial da prefeitura de sorocaba 6293 representação contra pregão presencial da prefeitura de santo isabel 608 e 687 representações contra pregão presencial da prefeitura admirante do paranapanema 5937 representação contra pregão presencial da companhia municipal de turismo de ubatuba 6005 representação contra pregão presencial da prefeitura de pirangi e 6315 representação contra pregão presencial da prefeitura de socorro comunico o arquivamento e peço referendo aonde a hipótese se apresente os atos preliminares estão referendados e o plenário toma conhecimento do arquivamento nos tcs 344 e 380 temos agravo contra a decisão que determinou arquivamento de representações apresentadas em face do pregão presencial 303 2014 da prefeitura de sorocaba ocorre que a prefeitura revogou o certame e eu julgo prejudicados os agravos e comunico também o arquivamento desses autos o plenário toma conhecimento tc 41 2015 representação contra pregão presencial 43 2014 da prefeitura de lucélia sessão direito de uso de programas de computador a instrução é pela procedência encaminhei a íntegra de relatório e voto julgo procedente o pedido e determino que a prefeitura providencia a retificação do edital agregando ao correspondente processo administrativo como pré-condição à publicação do instrumento estudos técnicos que deem suporte aos prazos de implantação do sistema pretendido voto que está em discussão em votação aprovado tc 55 60 representação contra a concorrência 02-2014 da prefeitura de coronel Macedo objeto construção de uma creche a instrução é pela procedência parcial considerado objeto senhora presidente eu antecipei a minha decisão e trago a ratificação desse plenário no sentido da procedência parcial determinando as correções necessárias em discussão e votação ratificado o voto também nos tc 5334 e 5346 representações contra a pregão presencial 42-2014 da prefeitura de Mairi Porã registro de preços de materiais de escritório e papelaria a área de ensino da cidade é também beneficiária desses materiais o que me levou a antecipar a decisão singularmente acompanhando a instrução pela procedência peço ratificação em discussão votação ratificada tc 5521 representação contra o pregão presencial 001-2014 do instituto de previdência municipal de Paulínia contratação de empresa especializada em medicina do trabalho a instrução dividiu-se unidade técnica de ATJ pela improcedência MPC pela procedência chefia e SDG pela procedência parcial e o meu voto acolhe parte do pedido formulado determinando a instituição de previdência de Paulínia que retifique as cláusulas 532-551 do pregão presencial nos termos mencionados no voto voto que está em discussão em votação aprovado 5713-5730 representações contra o pregão eletrônico 378-2014 da prefeitura de Jundiaí registro de preço para fornecimento e distribuição de kit de material escolar a instrução é pela procedência de uma das representações e procedência parcial da outra também aqui envolve matéria ligada ao ensino proferir decisão de mérito singularmente para a qual peço ratificação sendo que a mesma acompanha o teor da instrução em discussão votação ratificada 5749 representação contra o pregão presencial 8714 da prefeitura de socorro objeto contratar sistema integrado de gestão de informações web georreferenciadas instrução é pela improcedência meu voto acompanha e libera a prefeitura para prosseguimento pela improcedência em discussão votação aprovado tcs 6056 6058 e 6184 representações contra o pregão presencial 108 2014 serviço autônomo de água e esgoto de guarulhos contratar vales alimentação e vales refeição instrução pela procedência meu voto acompanha é negócio do chip taja magnética em discussão votação aprovada tcs 6193 e 6194 representações contra os pregões presenciais 188 e 189 2014 da prefeitura lençóis paulista aquisição de equipamentos informática novos notebooks e tablets instrução pela procedência meu voto acompanha determina a supressão de exigência de declaração de terceira lei disputa no curso do procedimento licitatório e alerta a prefeitura que torne sem efeito os atos relacionados ao edital em pauta até então praticados comunicando esse tribunal no prazo de cinco dias a prefeitura deu seguimento ao certame não atendendo a determinação desse tribunal e só suspendeu os atos decisórios não poderia ter chegado até esses atos decisórios então eu proponho a determinação de que todos estes atos praticados sejam tornados sem efeito e que se reabra o prazo para prosseguimento regular da licitação a partir do cumprimento das determinações desta corte é o voto que está em discussão em votação aprovado e por fim os tcs 6325 e 6349 representações contra o pregão presidencial 122-2014 da prefeitura de Aracatuba registro de preços de agendas e cadernos escolares instrução pela procedência de uma e procedência parcial de outra assim segue o meu voto determinando a prefeitura que retifique a redação do edital a fim de rever as especificações dos itens em disputa exigindo amostras apenas da vencedora do certame disponibilizando prazo razoável para atendimento e adequando suas licitações à lei complementar 123-2006 inclusive com atenção às alterações introduzidas pela lei complementar 147-2014 são votos que estão em discussão em votação aprovados a palavra agora do eminente conselheiro Dimas Ramalho senhora presidente senhora conselheira o presidente para retificação é decisão singular que proferi na representação formulada contra o edital de pregão presidencial da prefeitura e da psíquica da serra objetivando o registro de preço para aquisição de material escolar papelaria expediente armarinhos e outros conforme decisão prévia da vossa excelência julguei parcialmente procedente a representação formulada e terminei a prefeitura e a psíquica da serra que caso prosseguisse promoverse ratificação digital peço ratificação voto que está em discussão em votação ratificado agora preliminarmente subito referendo e ratificação da decisão singular que proferi na representação formulada contra o edital do pregão eletrônico promovido para a prefeitura de Marília objetivando o fornecimento de frutas verduras e legumes para diversas secretarias conforme a decisão previamente disponibilizada a vossas excelências eu julguei procedente da representação de terminei a prefeitura municipal de Marília que caso prosseguisse com o certame promoverse a ratificação do edital para que alterasse o prazo para a regularização fiscal da microempresas e empresas de pequeno porte peço portanto referendo a ratificação em discussão votação ratificada agora para julgamento representação formulada contra o edital de pregão presidencial promovido pela prefeitura de diadema visando registro de preços para o fornecimento de suplementos para a impressora conforme o relatório e voto previamente disponibilizado voto pela procedência das representações e determino a prefeitura de diadema que promova a ratificação do edital de forma de emitir que sejam ofertados cartuchos toners cilindros cilindros de impressão similares para todos os equipamentos exceto para aqueles que comprovadamente estiverem em período da garantia do fabricante e para os quais uso de cartuchos similares acarretariam perda da garantia eu voto está em discussão votação aprovada para julgamento representação formulada contra o edital do pregão presidencial da prefeitura de Paulínia visando a locação de equipamento para a secretaria de segurança pública conforme o relatório e voto previamente disponibilizado a vossas excelências eu voto pela procedência parcial da apresentação e determino a prefeitura de Paulínia para que caso prossiga promova a ratificação do edital para que passe a demonstrar de forma como serão instalados equipamentos locados nos veículos exija somente tributos relativos ao objeto licitado e separe cada item locado em lote específico e ainda considerando o descumprimento da indignação por essa corte proferida voto pela aplicação de multa no valor correspondente a 160 FESPs ao senhor Edson Moura Júnior prefeito municipal de Paulínia e autoridade responsável pelo ente licitante ao voto que está em discussão votação aprovada agora julgamento representação contra o edital do pregão presidencial promovida pela prefeitura de amparo visando a aquisição de notebooks conforme relatório e voto previamente disponibilizado eu voto pela procedência da representação formulada e determino a prefeitura municipal de amparo que caso prossegue com o certame promova a identificação do edital e ainda considerando o descumprimento da determinação preferida por essa corte voto pela aplicação de multa no valor correspondente a 160 FESPs ao senhor Luiz Oscar Vitale Jacó prefeito do município de amparo e autoridade responsável pelo intericitante é como voto voto que está em discussão em votação aprovado conselheiro campo conselheiro peço perdão campo limpo paulista já foi relatado aqui na minha pauta tem o processo 691989 acho que a pauta é grande hoje eu me confundi aqui eu peço perdão foi relatado esse 691 ele consta na minha pauta ele consta campo limpo paulista referendo eu não estou achando aqui senhor presidente vamos seguir eu vou procurar com assessoria sempre vou consultar assessoria sempre atenciosa com certeza o equívoco foi meu queria solicitar que você continuasse que eu votarei a esse tema obrigado então vamos continuar a sessão hoje está longa passa a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo trago para referendo senhor presidente os tcs 15 20 93 115 231 298 331 351 374 391 453 501 603 614 e 614 todos de 2015 que dizem respeito a despachos por meio dos quais solicitei cópia dos seguintes editais para exame concorrência 0114 da empresa municipal desenvolvimento de campinas que tem por finalidade autórga de concessão de serviço público com exploração de vagas e estacionamentos rotativos em vias e lugar para duros públicos o pregão 0215 da prefeitura de arealva que objetiva aquisição de equipamentos para creche escola padrão fde a concorrência 0914 da prefeitura de valinhos que tem por finalidade a contratação de empresa de engenharia para execução de manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública pregão 3914 da informática de municípios associados S.A. de campinas que objetiva a contratação de empresa especializada na administração gerenciamento e fornecimento de vale refeição e vale alimentação pregão 0115 da prefeitura de Juquiá para prestação de serviço de transporte escolar para ônibus com monitor nos bairros rurais e urbanos tomada de preço 0514 da prefeitura de Porto Ferreira que objetiva a prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica na área de direito administrativo em especial para defesa de interesse do executivo perante a ex-tribunal de contas pregão 0715 da prefeitura de Diadema que tem por finalidade registro de preço para fornecimento de açúcar e café até porque café sem açúcar é difícil pregão 0115 da prefeitura de Oscar Bressani para contratação e locação de softwares para gestão de diversas áreas da administração eram estes que eu peço referendo senhor presidente em discussão votação referendados são de 2015 para referendos de TC 2014 6059 6061 6108 6109 6147 6218 6319 que dizem respeito a despacho por meio dos quais solicitei cópia dos seguintes editais para exame pregão 5214 da prefeitura de Porto Feliz que tem por finalidade a prestação de serviço de fornecimento de cartão e alimentação eletrônico e magnético pregão 9314 da prefeitura de Cubatão que tem por finalidade a prestação de serviço na área de fornecimento e gerenciamento de cartão magnético e concorrência 1414 da prefeitura de Itatiba que tem por finalidade a contratação de parceria pública e privada na modalidade de concessão administrativa destinada a prestação de serviços de implantação e operação do projeto Itatiba Cidade Mais Inteligente para todos para referendo né conselheiro para referendo em discussão votação referendados também submeto preliminarmente a referenda desse plenário as medidas liminares concedidas nos TCs 6100 6291 633 634614 solicitando cópia dos respectivos editais para exame comunico a vossas excelências que ainda declarei extintos os citados processos assim como o TC 55 592 14 sem julgamento de mérito em virtude da perda de objeto dos certames das prefeituras de Carapicuiba Boituva São José do Rio Preto e Itapecerica da Serra o plenário toma conhecimento para julgamento o TC 50 6114 que trata de concorrência número 314 da prefeitura de Paulínia que tem por finalidade a execução de obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica no bairro Bom Jardim conforme relatório e voto previamente disponibilizados considero procedente a impugnação pois a ausência de elementos e especificações que possibilitem a correta formulação da proposta requer a ratificação do edital é como voto voto que está em discussão em votação aprovado para julgamento o TC 51 87 14 que trata da tomada de preço 14 a 0414 da prefeitura de Nandes que tem por finalidade a execução de obras e serviços de engenharia para a construção da delegacia de polícia civil relatório e votos já disponibilizados considero com a instrução parcialmente procedentes as impugnações e determino que a administração adote as seguintes medidas dimensiono os valores atinentes a serviços destacados como módulo de verba elabore o laudo de sondagem do solo divulgue o projeto básico com todas as especificações necessárias a caracterização da obra reavalie os valores constantes na planilha orçamentária para que reflitam de maneira transparente os constantes nas fontes oficiais utilizadas reveja as especificações do edital de forma adequada à exigência de comprovação de garantia para licitar a norma de regência modifique as disposições de qualificação técnica profissional e operacional de forma adequá-las à lei de regência e às súmulas 23 e 24 adote as medidas necessárias para que o novo texto do edital venha a ser subscrito pela autoridade superior que represente a administração é como voto voto que está em discussão em votação aprovado para julgamento tc 539314 que cuida do edital pregão presencial 34 32 14 da prefeitura de guará cuja finalidade é registrar preços para aquisição de equipamentos de informática relatório e voto previamente disponibilizados com os órgãos técnicos e o ministério público de contas entendo que o edital mereça correções no caso em análise a administração deve excluir a requisição de declarações emitidas pelo fabricante de equipamentos permitir a utilização de soluções em regime OEM e personalizações suprimir a exigência de que o teclado e o mouse sejam do mesmo fabricante do microcomputador retirar a obrigatoriedade de que o microcomputador ofertado seja certificado pela EPAT e possibilitar que a eficiência da fonte de energia seja comprovada por meio de outras certificações além da requisitada 80 plus consignar no instrumento convogatório a forma de adjudicação do objeto observando o artigo 23 parágrafo 1 da lei federal 866693 assim considero procedentes as impugnações é como voto voto que está em discussão votação aprovado para julgamento 55 0014 TC 5500 que examina o edital de tomada de preço 0514 da prefeitura de mesópolis que tem por objeto contratação de empresa para execução de obras de reforma na praça da matriz relatório e voto previamente disponibilizados com os órgãos técnicos de um ministério público de contas considero parcialmente procedentes as impugnações e por isso deve a administração rever o prazo estabelecido para cadastramento das licitantes adequar as exigências de habilitação técnica operacional e profissional à lei de regência as súmulas 23 24 e 25 excluindo os elementos subjetivos do texto editalício e ratificar os horários fixados para recebimento da abertura dos envelopes é como voto voto que está em discussão em votação aprovado para julgamento TC 56 83 que cuida do edital do pregão 14014 da prefeitura de Mugi das Cruzes cuja finalidade é a contratação de empresa para fornecimento de licença e uso de sistema integrado de informática destinado à gestão pública conforme relatório votos encaminhados considero com a instrução parcialmente procedentes as impugnações e por isso deve a administração disponibilizar informações detalhadas acerca da forma que se dará o treinamento assim como quantidade de usuários do sistema ou de qualquer outro quantitativo e excluir a exigência como condição de habilitação de apresentação de currículo da equipe técnica é como voto pela procedência parcial representação contra edital 140 de 2014 pedido das cruz eu voto que está em discussão em votação aprovado julgamento tc 5904 5942 5978 14 que examina o edital de pregão 24414 da prefeitura de sorocaba cuja finalidade é a contratação de empresa para prestação de serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas anatômica patológica e citopatológica relatório e voto previamente disponibilizados inúmeras foram as impugnações e a instrução do feito foi pela procedência parcial assim como é o meu voto portanto querendo dar seguimento ao certame a administração deve rever a forma de julgamento e orçamento de maneira a considerar os demais serviços de investimentos necessários ao entendimento do objeto estabelecer clausa de reajuste anual em consonância com as normas legais pertinentes adequar o prazo para saneamento dos documentos de irregularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte a lei complementar 12306 alterada pela lei complementar 14714 e disponibilizar informações atinentes ao número estimado de atendimentos domiciliares a pacientes acamados e ao funcionamento do sistema utilizado pela área de saúde da prefeitura é como voto voto que está em discussão em votação aprovado para julgamento tc 602914 que cuida do edital do pregão 0714 da câmara municipal de botucatu cuja finalidade é a aquisição de equipamentos de armazenagem de dados store range serviços de instalação e garantia conforme relatório e votos já disponibilizados considero procedente as impugnações devendo a administração excluir a exigência como condição de habilitação e credenciamento junto ao fabricante de equipamento é como voto voto que está em discussão em votação aprovado por fim trago para julgamento o tc 59 0214 que trata de agravo interposto contra o despacho que indeferiu o pleito de suspensão liminar da concorrência pública 0113 da prefeitura de São Caetano do Sul que tinha por objeto a contratação de agência de publicidade em preliminar recurso em termos dele conheço conhecido no mérito não assiste razão ao agravante a decisão que indeferiu o pedido de paralisação do certame decorreu da verificação de que algumas das questões impugnadas já tinham sido apreciadas nos autos dos processos TC 2512 989 13 8 e o TC 2518 989 13 2 e o TC 25 989 13 3 outras demandavam etapa de investigação a produção de provas que não se coaduna com o rito sumaríssimo de exame prévio em relação às restantes operou-se a preclusão haja visto que já constavam da versão anterior do edital e não foram oportunamente impugnadas não cabendo portanto nova apreciação portanto nego provimento ao agravo é como voto voto que está em discussão em votação aprovado eu peço licença ao conselheiro substituto antes de passar a palavra retorno a palavra ao conselheiro Dimas Ramalho senhora presidente com a permissão de vossa serência dos novos pares eu vou relatar então o item que faltava aqui que é em submeter a referenda de vossas excelências o despacho de paralisação do pregão de campo limpo paulista que objetiva a aquisição de quinto material escolar é o item número 6 da pauta que agora submeto a referenda em discussão votação referendade passo a palavra então ao conselheiro substituto Josué Romero senhora presidente trago para referendo as medidas adotadas visando a suspensão dos certames tratados dos TCs 34 de Orlândia 66 e 70 Mairink 5903 5905 e 5914 de São Caetano do Sul e 6101 Carapicuiba também comunico o arquivamento dos referidos processos devido a revogação dos certames pelas municipalidades o primeiro referendo e toma conhecimento trago para julgamento os TCs 5646 5660 e 5662 trata-se de representações intentadas por munícipes contra o edital do pregão presencial promovido pela prefeitura de Paulínia cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento e distribuição de 96 mil cestas de alimentos por decisão referendada pelo plenário foi determinada a suspensão do certame após a regular excursão da matéria remanescem as seguintes irregularidades ausência de critério objetivo para avaliação das amostras aglutinação indevida de produtos perecíveis e não perecíveis inviabilizando o critério de julgamento de menor preço por item ou lote ausência de informações sobre os locais de entregas das cestas prejudicando a formulação das propostas de modo adequado exigência indevida de cor específica e logo marca na sacola plástica que acondiciona a cesta básica assim voto pela procedência parcial das representações determinando ao município de Paulínia que caso prossiga com o certame promova as retificações no ato convocatório com a reabertura do prazo legal nos termos consignados na íntegra do voto aplico aos responsáveis multa individual de 200 UFESPs voto que está em discussão em votação aprovado acho que terminamos a análise dos exames prévios digitais passamos então a nossa ordem do dia sessão municipal a palavra retorna ao conselheiro decano doutor Antônio Rocha Cittadini item 14 trata-se de embargo declaração posto pela prefeitura de Mogi das Cruz e acordo plenário negou recurso ordenado em preliminar conheço conhecido quanto ao mérito não tem razão embargante evidente que o exame de sétimo e oitavos termos tinha estar atrelado à irregularidade do sexto posto que foi a causa por assessoridade resta patente que ao prorrogar a vigência mencionados os termos acabaram por ratificar o elemento indevidamente concedido e não existe qualquer omissão obscuridade e contrariedade à lei voto pela rejeição dos embargos pela rejeição dos embargos e voto que está em discussão em votação aprovado 15 aqui é recurso ordinário prefeitura de Ribeirão Preto em preliminar conheço conhecido no mérito prevaleceram os fundamentos da decisão proferida pois foi elaborada com falha com falhas e de clareza a redação imposta pelo item 242-243 que exigiram quantitativos para a qualificação técnica ou profissional falhas que ocasionaram não somente a inabilitação de 6 a 17 proponentes mas também a propositura de representação voto pelo desprovimento mantendo a sua decisão voto que está em discussão em votação aprovado 16 recurso ordinário município Cubatão aplicado multa o senhor prefeito em preliminar conheço do recurso conhecido no mérito a ausência da realização de pesquisa de preço não permitiu que a administração avaliasse a competitividade dos preços executivo realizou modificações no edital sem proceder a reabertura de prazo meu voto é pelo desprovimento do recurso mantendo-se a íntegra da decisão em discussão votação aprovado agora relato os itens 17 a 25 tratam-se de recurso do ex-prefeito de pracinha acórdão da primeira cama que julgou relugar os convites contratos fornecimento de materiais em preliminar conheço em discussão conhecido no mérito vários fatores levam a manutenção da decisão a começar pela gama de falhas encontrada com uma adoção de orçamento defasada em dois anos fracionamento de licitação o fato desse tribunal já ter rejeitado em caráter definitivo os ajustes que visaram as obras do conjunto habitacional C e D em que as falhas similares foram observadas só reforça o entendimento não há como desconsiderar que é sabido que havia um esquema de fraude em licitações praticadas por algumas empresas envolvidas nessas contratações a multa creio pertinente sua manutenção na dosagem arbitrada nessas condições acolho a manifestação de ATJ e chefe e voto pelo desprovimento dos recursos votos que estão em discussão em votação aprovado 26 aqui o recurso é da prefeitura de campinas acorda primeira que uma julgou regular contratação e aditamentos firmados com MC serviços em preliminar conheço em discussão conhecido no mérito os concisos argumentos recursais repetem o quanto alegado em sede de justificativa não se mostram hábeis a provocar a reforma foram verificados graves desacertos que macularam as contratações acolho as manifestações de ATJ e STG e chefia e voto pelo desprovimento do recurso voto que está em discussão em votação aprovado 27 pedido de resame de américo de campos exercício 2002 relatório disponibilizado ATJ e MPC atestaram unanimidade do protocolo além de prazo legal além do prazo legal nos termos do artigo 27 do regimento não conheço do recurso do pedido de resame por intempestivo em discussão votação aprovado voto pelo não conhecimento agora a palavra do conselheiro Edgar Camargo Rodrigo o item 28 cuida de um recurso de Valdir de Felício ex-prefeito de Pitangueiras em matéria de prestação de contas ao Rotary Clube o relatório foi antecipado e dele se constata que a assessoria técnica chefe de ATJ e ministério público de contas são pelo não provimento impedernidos recurso em termos conheço em discussão conhecido e as razões a razão está com os que se manifestaram nos autos aqui parece que o prefeito parece não ele contratou o Rotary fez um convênio para contratar agentes comunitários de saúde e vários defeitos foram apontados até falta de autorização legislativa e plano de trabalho metas nada disso foi apresentado bem assim o descompasso entre as finalidades estatutárias do Rotary elevadas que sejam as suas finalidades com o objeto procurado buscado pela prefeitura nada foi acrescentado que fosse novidade com relação ao exame pretérito o meu voto mantém a decisão nega o provimento voto em discussão em votação aprovada e peço para retirar o item 29 voltando ao gabinete com a anuência do conselheiro revisor Tony Rockstadino tudo bem é regimental obrigado passo a palavra agora o eminente conselheiro Renato Martins Costa item 30 é recurso ordinário interposto contra acordo que julga irregulares dois termos de aditamento a contrata a prefeitura Itapevi com Greca distribuidora de asfalto objetivando fornecimento de emulsão asfáltica ainda foi aplicada a multa a responsável a instrução do MPC é no sentido do provimento parcial já assessoria da TJ chefe e SDG não provimento foram apresentados memoriais conheço em preliminar em discussão conhecido ao reconhecer na execução do contrato de fornecimento de emulsão asfáltica hipótese de desequilíbrio econômico financeiro a prefeitura Itapevi deferiu a contratada excepcional realinhamento de preços observe-se a cronologia dos negócios contrato aperfeiçoado em 2 de abril 2007 foi originalmente dimensionado para vigir até fevereiro 2008 período que acabou coincidindo com o pedido de reequilíbrio evidencia-se com isso que o preço inicialmente pactuado atendeu ao fornecimento por todo o prazo de vigência não se justificando diante do interesse mútuo pela prorrogação que a cláusula financeira fosse revista da forma que foi nesse contexto portanto no lugar da revisão a título de reequilíbrio melhor seria que o preço fosse formado a partir de nova disputa licitatória onde as propostas seriam avaliadas em face de condições de mercado mais atualizadas voto pelo desprovimento voto que está em discussão em votação aprovado 31 recurso ordinário contra a córdia que jogou em regulares concorrência contrato termos aditivos aplicando mútuo 200 suféspes recurso da prefeitura de Franco da Rocha objeto aquisição de cestas básicas a instrução é pelo desprovimento conheço em preliminar em discussão conhecido menor preço selecionado no âmbito do processo licitatório não se demonstrava concentrâneo com o mercado na medida em que a prefeitura se viu em muito pouco tempo na contingência de socorrer a contratada deferindo de a revisão da cláusula sobre o argumento de reequilíbrio a proposta primeira classificada esteve muito aquém do orçamento estimativo que informou o processo de licitação para que vossas excelências tenham ideia preço unitário orçado era de R$ 91,68 a proposta dessa empresa Calvo foi de 66,88 patamar que a bem do interesse público demandaria diligência da administração no sentido de perquirir da licitante sobre sua estrutura de preços os autos não revelam em momento algum tal providência nego o provimento voto que está em discussão em votação aprovado 32 recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares as contas de 2010 da câmara municipal de Pradópolis condenando o responsável a recolher a importância de R$ 6.419,56 a instrução é convergente no sentido do provimento parcial preliminar conheço em discussão votação conhecido o que a instrução aponta como passível de alteração e eu me coloco de acordo é que foram apresentadas justificativas que lograram êxito em afastar a ausência de comprovação dos despendios realizados por adiantamentos por dois vereadores podendo agora ser afastada a determinação no sentido de ressarcimento do montante referente a essas despesas da ordem de R$ 2.780,38 todas as demais irregularidades ficam mantidas eu dou provimento apenas para essa razão remanesce ainda a obrigação de reposição de R$ 3.639,18 voto que está em discussão em votação aprovado 33 ação de revisão em face de acordo da primeira câmara que deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto contra a sentença que manteve a irregularidade das contas do fundo de aposentadoria e pensão do município de Itanhaém exercício de 2005 o autor é o então prefeito municipal a instrução do Ministério Público e de SDG pelo não conhecimento assessoria de ATJ e chefia pelo conhecimento e acolhimento parcial o autor propôs preliminar de nulidade não há que se falar entretanto em tal fato já que o julgamento cancelou a pena pecuniária aplicada a então suposta responsável pelo fundo apenas porque para se afastar o grau de responsabilidade pela unidade gestora originalmente atribuída à diretora de recursos humanos da prefeitura mencionou-se que a responsabilidade pelo fundo recairia na autoridade máxima do município ou seja o prefeito os autos não deixam dúvida de que a parte do apelo provida pela câmara limitou-se efetivamente a acolher as razões do recurso ordinário que esclareceram a condição da servidora penada de mera representante da autarquia perante o ministério da previdência social porquanto inexistente qualquer ato administrativo formal que houvesse a ela atribuída a condição de ordenadora de despesa ou de responsável por unidade gestora orçamentária também não vislumbre situação em que mencionada a parte reformada tenha agravado a condição do então prefeito primeiro porque a câmara somente cancelou a multa equivocadamente impingida à servidora sem portanto transferir a hora autor qualquer de seus efeitos segundo porque o julgado em momento algum inovou a condição do mandatário do executivo local a quem compete responder ainda que de forma ampla pelos atos de gestão do município inegável que a condução do regime próprio de previdência tal como concebido e operado em Itanhaém insere-se no contexto do balanço geral daquele município portanto eu rejeito a preliminar de inulidade em discussão votação rejeitada no mérito os documentos apresentados não tem a característica legal de novos eu considero o autor carecedor de direito de ação é um voto que está em discussão votação aprovada com relatórios e votos individualizados os itens 34 e 35 senhora presidente são ações de rescisão de interesse da prefeitura de São Vicente e do ex-prefeito de Monte Alto com a instrução não estando caracterizados os fundamentos legais autorizantes não conheço das ações em discussão em votação aprovados 36 pedido de reexame de novo horizonte 2012 instrução pelo não provimento conheço em preliminar em discussão votação conhecido o juízo desfavorável deu-se pela irregularidade relativa a gastos com pessoal e reflexos que equivaleram a 55.81% da receita corrente líquida o recorrente reconhece a falha e apresenta alguns argumentos nenhum deles tem o condão de alterar o percentual alcançado na medida em que não se enquadra nas situações dispostas no pário 1º do artigo 19 da lei de responsabilidade fiscal como passíveis de dedução do percentual de despesas com pessoal por derradeiro vale mais uma vez anotar que desde o primeiro quadrimestre de 2012 a despesa com pessoal do executivo encontrava-se em patamar acima do limite prudencial ainda assim produziu aumentos crescentes a despeito de três alertas recebidos emitidos por esta corte sem que adotasse o administrador qualquer providência voto pelo improvimento voto que está em discussão em votação aprovado 37 pedido de reexame Guapiaçu 2012 razões apontadas foram déficit orçamentário piora de situação financeira econômica e patrimonial e aumento de endividamento de curto prazo a instrução é pelo não provimento conheço em preliminar conhecido eu vou discordar da instrução senhores conselheiros verifico que os efeitos financeiros gerados pelo déficit orçamentário não foram danosos para o município de maneira expressiva considerando que o resultado financeiro em 31 do 12 representava apenas 22 dias de arrecadação patamar suportável que não trouxe situação comprometedora para os exercícios subsequentes efetivamente qualquer déficit orçamentário demonstra não observância da lei de responsabilidade fiscal porém com exposto acima suas consequências não foram profundas e muito menos irreversíveis observo que no final do exercício seguinte 2013 exercício sugerido pelo próprio recorrente havia perfeito equilíbrio nas contas públicas de outro lado noto que o resultado econômico negativo do exercício teve causa determinante no parcelamento das contribuições previdenciárias da parte patronal bem como os ajustes de bens valores e créditos depreciação desvalorização de bens etc a contabilização realizou-se de forma adequada não havendo como condenar-se uma conta pela correta evidenciação de determinado passivo em atendimento ao princípio contido no artigo 83 da lei federal 4.320 e ao da transparência fiscal consoante prevê a LRF eu voto pelo provimento voto que está em discussão em votação aprovado e o 38 é o pedido de reexame de Pradópolis 2012 aqui também a instrução converge para o não provimento conheço em preliminar em discussão votação conhecido parecer desfavorável tendo em vista o descumprimento do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal prefeitura alertada por oito vezes não tomou nenhuma providência no sentido de conter as despesas e equilibrar a execução orçamentária ainda houve desatendimento da lei eleitoral uma vez que o município gastou com publicidade no último ano de mandato valor superior a média apurada nos três exercícios anteriores nego o provimento em discussão votação aprovada eu passo a palavra agora ao conselheiro Timas Ramadio item 39 tratos de embarque de declaração oposto pela empresa autoaviação São Sebastião e faz decisão que conheceu o recurso de donário interposto nesses autos e rejeitou prejudicial de cerceamento de defesa argüida ele negou provimento o doutor ministério de conta posicionado pelo conhecimento dos embargos em preliminar por terem sido satisfeitos do pressuposto conheço o desembargo de declaração em discussão votação conhecido no mérito a sua simples conclusão do doutor ministério público recomendo não acolher o desembargo pois realmente não se observa a missão aventada não há oscuridade e contradição que está em discussão votação aprovada item 40 recurso de donário interposto em fase da decisão que o julgou regular da licitação decorrente do contrato de termo aditivo entre a prefeitura de Rio das Pedras e Projecom projeto de construção servida pela Cicaba limitada para a conclusão da quinta etapa de obra da construção do pedagógico de Rio das Pedras o ministério público de contas de geopinário pelo conhecimento dos recursos já que não foram apresentar argumentos novos que possam modificar a deliberação combatida os pressupostos acreditados portanto votam pelo conhecimento do recurso ordinário em discussão votação conhecido mas no mérito das razões recursais não demonstram qualquer desacerto do acordo utilizado a fixação do dia e horário único no caso concreto se existisse isoladamente poderia até ser relevada porque 17 empresas de teoriedadital mas a elas são outras inconsistências de dimensão restritiva que contribuíram a reduzir apenas 3 empresas que participaram com 2 inabilitadas ou seja foi um edital que teve grande resistividade referentemente ao termo de tribo de progação por 3 meses a sua regular decorre da aplicação do preciso de assessoriedade assim acolhe manifestações unânimes do MPC e CDG e vota pelo desprovimento do recurso ordinário é o voto está em discussão votação aprovada agora eu peço a gentileza do nosso vice-presidente conselheiro Dimas Ramalho que assuma a presidência por alguns instantes passa a palavra do conselheiro Sidney Beraldo senhor presidente peço para relatar em conjunto os itens 41 e 42 deferidos em exame em embargos de declaração opostos contra acordos desse plenário que negaram provimento a recursos ordinários e confirmaram decisões de primeira instância pelos seguintes embargantes Marcos Robson Isidoro da Silva ex-prefeito de ex-secretário da administração de Araraquara e prefeitura municipal de São Bernardo do Campo relatório e votos disponibilizados em preliminar por exposto em termos voto pelo conhecimento conhecido no mérito os embargantes não demonstram demonstraram a existência de nulidade obscuridade dúvida contradição ou omissão únicas imperfeições que poderiam ser corrigidas por meio de embargos declaratórios na verdade os argumentos trazidos visaram a rediscussão do mérito da matéria já decidida o que também não é cabível nesta fase assim acompanha a PFE e voto pela rejeição dos embargos em apreço os votos estão em discussão não tem discussão e votação aprovados o item 43 cuida dos embargos de declaração opostos por Carlos Roberto Cavaggione filho então procurador jurídico da Sanasa contra a corda deste plenário que negou o provimento em recurso ordinário e confirmou decisão da primeira câmara que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre aquela companhia e nova construtora e serviços limitada com aplicação de multa de 200 UFESPs aos responsáveis relatório e voto disponibilizados em preliminar a respeito de protocolado antes da publicação do acórdão e de acordo com a nova tendência jurisprudencial do STF o recurso pode ser considerado tempestivo a fim de se evitar prejuízo ao embargante presentes os demais pressupostos voto pelo conhecimento conhecido no mérito o embargante demonstrou que sua atuação se limitou ao exercício de atividades próprias de advocacia o que não pode ser confundido com a prática de atos de gestão típicos dos ordenadores de despesa ante ao exposto voto pelo acolhimento dos embargos para o fim de excluir da decisão recorrida a multa aplicada a Carlos Roberto Cavagione filho o voto está em discussão nova discussão e votação aprovado item 44 cuida de pedido de reexame interposto pela prefeitura municipal de Luiz Antônio contra acordo da segunda cama que emitiu parecer desfavorável a aprovação das contas do exercício de 2012 a instrução é desfavorável relatório e voto disponibilizados em preliminar pressupostos em termos voto pelo conhecimento conhecido no mérito as razões do recurso não são suficientes para afastar as irregularidades motivadoras da rejeição das contas quais sejam elevados déficit orçamentário e financeiro aumento do endividamento abertura de créditos adicionais equivalentes a 34.56 da despesa inicialmente fixada e descumprimento do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal não recolhimento de encargos sociais e não pagamento de precatórios dentre outras irregularidades ante o exposto acompanho a assessoria técnica e o ministério público de contas e voto pelo não provimento do pedido de reexame mantendo-se inalterados todos os termos do parecer recorrido voto voto que está em discussão e votação aprovado com a palavra agora o conselheiro substituto Josué Romero senhora presidente item 45 trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito de Paulínia contra a decisão do plenário que negou provimento ao recurso ordinário interposto contra a decisão da segunda câmara que julgou irregulares termos de aditamento ao contrato celebrado entre a prefeitura de Paulínia e a empresa Unirepro soluções em preliminar recurso em termos dele conheço em discussão votação conhecido mérito o embargante não logrou demonstrar a existência de omissão dúvida ou contradição na decisão recorrida assim voto pela rejeição dos embargos de declaração em discussão votação aprovado agora os itens 46 e 47 em conjunto perfeitamente trata-se de recursos ordinários interpostos pelas prefeituras de Porto Ferreira e São Bernardo do Campo contra decisões da igreja segundo a câmara em preliminar recursos em termos deles conheço em discussão e votação conhecidos no mérito as razões recursais não são aptas a desconstituir os fundamentos das decisões recorridas assim nego o provimento aos recursos ordinários interpostos mantendo-se as decisões atacadas por seus próprios fundamentos em discussão votação aprovados o item 48 eu peço a retirada de pauta com reclusão automática retirado o item 48 da pauta com reclusão automática na próxima sessão por fim o item 49 em exame ação de rescisão proposta pela prefeitura de Marília contra a sentença que aplicou multa no valor de 200 UFESPs ao prefeito à época dos fatos motivado pelo arquivamento do relatório de sindicância sem que cópia do mesmo fosse encaminhada ao Ministério Público Estadual em preliminar presentes os pressupostos de admissibilidade conheço da ação nos termos do inciso 3 do artigo 76 da lei 709 93 em discussão votação conhecida no mérito vejo que a falha apontada foi afastada a contento diante dos documentos enviados à promotoria de justiça de Marília conforme se comprova na análise dos autos assim voto pela procedência da presente ação de rescisão com cancelamento da multa aplicada voto que está em discussão em votação aprovado Antes de encerrar então a sessão eu indago ao doutor representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica em qualquer um dos processos relatados na pauta do dia Senhora Presidente ciência pessoal para o Ministério Público apenas no item 9 da pauta item 9 da pauta ciência específica ao Ministério Público de Contas a palavra é livre aos senhores conselheiros não havendo quem der a fazer uso eu agradeço a todos e declaro encerrada essa presente sessão muito obrigada